Marca, você não tá com 300k de poder? O que houve? Eu tô com 300 e... Ué, eu tô com... Ué, eu tô com 307, mano Eu tô com 307k de poder É que eu uso esse set de sorte pra matar o boss que dá mais baú Ó, saca só Cara, não, detalhe Os meus vídeos tem 400 likes, 600 likes A Meliante tem 40 mil likes, mano Ó a cara Olha pra cá Por que que você fez isso, mano? Por que que você estourou todos os saquinhos, subiu na mesa E comeu tudo? Por quê? Mano, ela se faz desentendida demais, cara Ela se faz desentendida demais Ah, aqui, ó, cara, eu não lembrava onde eu tinha postado O pessoal tinha perguntado Pô, onde você comprou o quadro? Eu falei, pô, eu fiz Tem vídeo Eu falei, mas onde que eu postei? Aí eu procurei no YouTube, não achei Aí, ó Quem tinha dúvida ainda, ó Eu fiz, cara Ó, no sufitão, enfim, pá Eu fiz um sufit forte aí, tá ligado? Caraca, eu não lembrava onde eu tinha postado isso aqui, cara Foi no Insta, então Ficou da hora, né, mano? Da hora, né? Isso, ó Da hora, da hora, da hora Ó, eu não vou mostrar inteiro não, tá? Mas Quem quiser ver aí, ó Receita da verdadeira aí, ó Melhor conserva de salsicha do mundo Receitinhas Olha o que essa filha da mãe fez Eu pedi uma pizza ontem Cara Eu deixei tampado aqui em cima da mesa Ela pescou o negócio Derrubou Estraçalhou a tampa Com o último pedaço da pizza Ai, Hopeline O que que eu faço com você? Não, e olha a cara Des-la-va-da Des-la-va-da Como é que fica bravo com essa amelianzinha aqui, hein? A fia da mãe Olha que fia da mãe Ai, o que que eu faço com ela? Você faz entendida, né? A roupa é foda, velho A roupa é foda Caraca, eu vou salvar isso aqui, mano Eu nem lembrava mais de seguir Que da hora Mano, a roupa é foda, velho A roupa é foda Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoens.com.br